Hoje o Rogério Senna vai estar bem mais animado, como disse o Vamp, na coletiva de imprensa. O São Paulo sempre sendo a pedra no sapato do Palmeiras. O todo poderoso Palmeiras, 19 jogos sem perder, o time do momento no Brasil, na América do Sul. E o São Paulo não só venceu o jogo de hoje, jogou melhor, teve uma boa atuação. No primeiro tempo, chegou a ter uma grande pressão em cima do Palmeiras. Um São Paulo que se impôs na partida e ainda teve a força psicológica. Porque eu dizia aqui nos bastidores da Jovem Pan, eu falava, o Rogério deve estar desesperado de ter uma virada de novo. E o São Paulo segurou o resultado. Sai na frente na Copa do Brasil. Boa noite, Vamp, boa noite, Mauro César Pereira. O Souza está vindo direto também da transmissão que ele fez, do jogo. Tem também o Fábio Piperno chegando. Mauro César Pereira. Uma atuação muito boa do São Paulo. Uma atuação que dá para motivar o torcedor de que é possível, mesmo com o Palmeiras fortíssimo, o São Paulo passar para as quartas de final da Copa do Brasil, né, Mauro? É, sempre foi, né, o primeiro jogo também o São Paulo fez uma boa partida no primeiro tempo. Teve uma questão física no segundo. O Palmeiras é muito determinado, conseguiu virar o jogo nos acréscimos, né. Mas já foi um jogo que o São Paulo apresentou um futebol interessante. E hoje, de novo, né, no começo do jogo, muita pressão no campo ofensivo. O gol sai dessa pressão insistente para recuperar a bola perto da área adversária. Depois que fez 1x0, o São Paulo evidentemente tirou um pouquinho o pé, recuou, chamou um pouquinho mais o Palmeiras para o seu campo, mas dessa vez não cedeu a cruzamentos, a pressão final, conseguiu sustentar muito bem a vantagem e consegue aí um 1x0 importante para tentar avançar, mas mais importante do ponto de vista de São Paulo, acho que é também a recuperação até emocional do time, né. Porque a derrota de segunda-feira foi um negócio muito traumático, muito traumático. E isso entra num combo que se junta aos 4x0 da final do Campeonato Paulista. E três dias depois, os jogadores conseguiram, acho que, se recompor, deixar para trás aquilo que aconteceu na segunda-feira e uma vitória importante. E também o torcedor do São Paulo que foi ao estádio, né. O cara que foi hoje ao jogo, esse é o torcedor que mereceu respeito. E que gritou o jogo todo. O Modinha não vai nesse jogo. O Modinha some nessa hora. O Modinha, ele espera a hora que o time estiver liderando o campeonato, ele vai pensar, aí ele vai lá no shopping, compra uma camisa nova, então, veste aquela camisa bonita, está brilhando, né. Comprar uma para a namorada, os dois fazem selfie, bota uma selfie lá no Instagram. E torcer mesmo, gritar pelo time, não espere isso do Modinha. O torcedor, de verdade, ele vai lá, acompanha, ele mantém a sua paixão pelo clube, não joga a camisa longe. Se bem que o maluco lá da camisa estava lá. Recuperou, ele recuperou a camisa. Ou estava com outra, não sei, né. Mas estava escondida, né. Embaixo da jaqueta lá, do casaco, quando saiu o gol, ele abriu o casaco e a televisão mostrou. Que figura, hein. Figuraça. Mas achei assim que o São Paulo hoje venceu, venceu bem. E o Palmeiras, acho que também é uma derrota que faz parte, né. É um clássico, são vários confrontos. O time vem super bem. Em algum momento vai perder, vai ter uma dificuldade ou outra. E isso acabou acontecendo no jogo de hoje. Acho que o São Paulo hoje, ele renasceu. Porque o golpe foi muito duro na segunda-feira. E só três dias depois, reencontrar novamente no seu estádio o mesmo adversário, o mesmo rival, acho que era um desafio tremendo. O São Paulo conseguiu passar muito bem por ele. O Mauro César falou, né, Vamp, 38 mil pessoas no Morumbi. E eu, quando eu estava escutando a partida, a narração do Gabriel Dias aí, sensacional, Bruno Prado também lá comentando. Escutando o ambiente do Morumbi, a torcida gritou desde o começo do jogo. Ou seja, não só os jogadores tiveram uma volta por cima sensacional depois daquela partida traumática do fim de semana, como também o torcedor. Porque o torcedor pra ir pro Morumbi hoje, apoiar, com medo de sofrer uma nova derrota. E a torcida do São Paulo, quem estava no Morumbi, como disse o Mauro César Pereira, hoje empurrou o time. Agora, Mauro, esse Rogério, que é esse Rogério muito sincerão, que é esse Rogério curto e grosso, já mostrou isso várias vezes, não só no São Paulo. Ele é o cara que mais dá trabalho pra esse Palmeiras, o Abel Ferreira, né? Porque o São Paulo, parece que esse São Paulo, ele encaixa contra o Palmeiras. Até no último jogo. Ó, o Palmeiras, ele perdeu quatro jogos nessa temporada. Dois pro São Paulo. O outro foi pro Chelsea. E o outro, aquele jogo atípico contra o Ceará. Dentro de casa, é no primeiro jogo do Brasileirão. Na temporada tá dois a dois, né, moço? Dois pelo Paulista e dois pelo... É isso. O São Paulo é a pedra no sapato desse Palmeiras. Três a dois. Três a dois, é. Três vitórias do Palmeiras. É porque na fase de classificação... Três vitórias do Palmeiras, duas de São Paulo. Por que que esse São Paulo do Rogério Senne dificulta tanto pro Palmeiras e o Abel Ferreira? O Rogério sabe enfrentar o Abel? Os times do Rogério Senne, até essa derrota que o Vampeta tava lembrando agora, na fase de classificação ainda do Campeonato Paulista, o Senne não havia perdido pro Abel. No comando do Flamengo, ele venceu 1x0 no Maracanã, gol do Pedro, ele venceu em Brasília, ele venceu nos pênaltes na Supercopa. Três confrontos. Empatou um, ganhou nos pênaltes e ganhou dois jogos do Brasileirão. Eu acho que o Abel é um técnico que ele tem a sua estratégia e o Rogério também. Se o Abel estuda adversário, aliás, é engraçado a gente falar isso aqui no Brasil, né? O técnico estuda adversário. É óbvio, né? Mais ou menos, quer dizer o seguinte, o aluno estuda pra prova. Óbvio, né? A não ser que o aluno não quer nada, quer perder o ano, o moleque não tá nem aí, aí não adianta. Mas se o aluno for minimamente comprometido, ele estuda pra prova. Ele pode não estudar de dia nenhum. Mas no dia da prova, na vez, vai dizer, pô, amanhã tem a prova, tem que estudar. O cara vai estudar. O técnico estuda adversário. O Rogério estuda adversário, ele faz o dever de casa. A mesma coisa acontece com o Abel. Então são confrontos mais estratégicos, mais táticos. E o Rogério é um cara que ele consegue encontrar algumas soluções que dificultam o Abel. Eu disse outro dia no bate-pronto, que aquela, aliás, acho até um certo exagero, né? Acho que isso mostra a nossa pobreza com relação a isso. O quanto se falou da jogada do primeiro gol do Palmeiras na final da Libertadores, que o Abel estudou aquilo. Gente, isso é coisa básica. Você explorar uma deficiência do adversário. Eu falei na mesa, até nossos amigos palmeirenses regalaram os olhos na hora, né? Os dois que estavam presentes. Porque eu falei, se não fosse Renato Gaúcho, técnico do Flamengo, aquela jogada jamais aconteceria. Poderia o Abel até encontrar um outro buraco na defesa do Flamengo. Só estou te contando nisso aí. Você está na Júlia, você viu. Eu sei. Só que foi campeão, mas o cara que era para a cruzada, a jogada nunca foi treinada com o Mike. Não era o Mike, era o Rony. Era o Rony. Era o Rony para cair nas costas. Pois é, então acontecem essas coisas. Mas não é tirar o mérito, pelo contrário. Mas essa jogada nunca aconteceria. Por quê? Eu expliquei. Porque o Felipe Luiz com o Sene, o Sene percebeu que ele não tinha mais condição de jogar como lateral, que desce, que desce, que desce. Ele virou um terceiro zagueiro. Descia eventualmente. Então o que acontece? O Rogério estuda o adversário. Ele tem essa preocupação que muitos técnicos não têm. Então acho que aí vira um duelo mais tático, um duelo mais estudado. E os dois acabam se enfrentando. O Rogério impõe dificuldades por isso. Porque ele acha que ele faz um trabalho que outros técnicos não fazem. São só intuitivos. Então, como eu dizia, até chegou aqui o Piperno. Estava falando dele agora mesmo. Que quando houve aquele gol, aquele gol acontece porque era o Renato Gaúcho. O Rogério não aconteceria. Poderia acontecer um outro gol. Poderia o Abel achar um outro buraco na defesa do Flamengo. Mas aquela jogada não aconteceria. Aconteceu com o Renato porque o Renato é um técnico intuitivo. Então acho que os embates do Rogério com o Abel, eles são interessantes. E tem essa coisa, o perde-ganha. Esse ano, 3x2 para o Abel. No geral, o placar é um pouco diferente. Porque ele não tinha perdido até esse ano para o português. Porque são dois técnicos que se dedicam. Que estudam, que acertam, que erram. Cada um do seu estilo. Isso é muito legal. Eu acho isso muito legal. Me cansa ainda a gente ter aqui no Brasil. Conviver com técnicos meramente intuitivos. Com aqueles métodos dos anos 80, 90. Aquele vamos lá, confio nos jogadores. Isso não cabe mais. Isso não cabe mais. E acho que hoje deu o Rogério. Segunda-feira deu o Abel. Sem estar o Abel presente. Mas é o time dele. É ele que monta a estratégia. É o auxiliar dele que está à beira do campo. Isso é bom. É bem legal para o futebol. Como hoje, no Maracanã. Teve lá o Pizolano contra o Diniz. Também é um duelo que é interessante. Dois técnicos que se dedicam. Cada um ao seu estilo. Isso é bom. Isso me dá um certo ânimo. Depois de ver tanta mesmice que imperou. E que ainda impera alguns momentos aqui do nosso futebol. Já somos 50 mil pessoas aqui no Canelada. Deixe o seu like. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai até 11h30 da noite. O Bruno Prado. Ele está lá no Morumbi. O Bruno Prado que comentou a partida. Bruno, sobre essa situação do São Paulo. O São Paulo, ele ganha uma confiança. Ele ganha motivação. Mantenha aí o seu bom rendimento em casa. Só são duas derrotas em casa. Em 21 jogos na temporada. 16 vitórias. 3 empates. Além dessas duas derrotas. Claro. O torcedor palmeirense também está confiante. Até pelo que aconteceu na final do Campeonato Paulista. Que reverteu o resultado dentro de casa. Agora, o favoritismo do Palmeiras, Bruno. Ele acaba depois dessa partida. Já dá pra gente igualar mais. E o São Paulo dá um bom passo. Pra uma classificação pras quartas de final. Boa noite, Bruno Prado. Boa noite, Pilhado. Boa noite a todos aí no Canelada. Acho que o Palmeiras ainda tem um favoritismo, sim. Claro que o resultado é importante. É uma vantagem. Qualquer vantagem é importante. Pro lado emocional do jogo. Foi muito bom pro São Paulo conseguir uma vitória. Depois da virada que tomou na segunda-feira. Mas o Palmeiras já mostrou várias vezes. que jogando no Allianz Parque ele tem toda a condição de reverter. Ali é outro jogo. Tem três semanas até esse jogo. O Palmeiras terá Libertadores. São Paulo terá Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro rolando. Vamos ver como os times vão chegar. Mas a vitória foi importante pro São Paulo. E acho até que o jogo hoje não foi tão diferente do jogo de segunda-feira. Acho que o Palmeiras jogou menos do que jogou em segunda ofensivamente. O Palmeiras criou um pouco menos. Se bem que na segunda também não criou tanta coisa. É que aí os gols saíram. Aí isso acaba mudando tudo. Avaliações. O lado emocional. Como o torcedor de um lado recebe. Como o torcedor do outro recebe. Mas acho que algumas coisas foram bem parecidas. O primeiro tempo do São Paulo hoje e na segunda foi melhor. Aí o São Paulo fez o gol. Na segunda-feira até mais cedo do que hoje. E com o mesmo jogador Patrick. E no segundo tempo até natural que o São Paulo marcasse mais atrás. E o Palmeiras ficasse mais com a bola. É que hoje acho até que o Palmeiras não trabalhou tão bem como na segunda-feira com a bola. Apesar de, como eu falei, na segunda também não criou tanto. Hoje criou um pouco menos. Mas hoje o São Paulo conseguiu segurar o resultado. E aí as coisas ficam bem mais tranquilas para o São Paulo. Mas está aberto. O Palmeiras já mostrou várias vezes que pode reverter. E um detalhe. O Palmeiras fora o Chelsea perdeu três jogos. Dois para o São Paulo. Só um para o Ceará. Então o São Paulo tem conseguido incomodar o Palmeiras em alguns momentos. a segunda vez que o São Paulo vence o Palmeiras esse ano. Fábio Piperno. Mauro César Pereira já te citou aqui. Se tem, sem citá-lo. Sem citá-lo. De forma elegante. Sobre o Palmeiras. Eu me lembro desse dia. Agora, Piperno. Eu acho que a gente tem que destacar também algumas atuações do São Paulo nessa partida. O Gabriel Neves, esse cara, ele já foi muito criticado com razão. Porque foi contratado, não mostrou serviço. Hoje jogou muita bola. E já vem de um bom jogo. E também você tem aí a situação do Patrick. O Patrick já se falou na forma física dele. Realmente não chegou na forma ideal. Agora, parece que ele está recuperando o seu futebol do auge no Internacional. porque o Patrick, ele marcou nos últimos três jogos do São Paulo no Morumbi. E gols importantes. Esse Patrick pode ser essa referência para o time do São Paulo daqui para frente? Boa noite, filhado. Fim Rappeta, Mauro, amigos. Antes de tudo, antes de falar sobre ele. Bom, eu gosto muito do Patrick. E quero ver mais o Gabriel Neves. Agora, antes disso, só uma coisa também. Enfim, sobre Rogério e Renato, Mauro. Eu reconheço uma coisa. O Rogério é mais... O Rogério me passa, desde sempre, a impressão de ser mais trabalhador, dedicado, metódico, repetitivo. Eu tenho mais medo de jogar contra a time do Renato. Acho que o Renato, ele tem condição de... Ele consegue buscar melhores soluções durante um jogo. Então, eu acho que o Renato tem mais condição. Ele é melhor para mudar um jogo no meio do que o Rogério. Então, isso me causa um pouco mais, assim, de... Não exatamente medo, mas, digamos, apreensão. Nossa, os momentos que eu vi o Renato com aquele auxiliar dele à beira do campo, aquela prancheta de João Santana fazendo substituição. Se você soubesse como eu me sentia, você não faria isso. É, Mauro, mas é isso. Olha, eu vou falar uma coisa. Pelo amor, era angustiante. Eu, por exemplo, vi o Palmeiras completo perder para os meninos o Flamengo aqui de 3x1, aqui em São Paulo, o Renato tem. Ei, não estava jogando nada. Aí o Michel fez aquele gol logo depois, né? Não, o Michel era o outro caso. Me recuperou lá, o Michel. Quem começou a recuperar foi o Renato, foi o Rogério. É, mas... Devagar. O Flamengo, 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 ele voltou 15 dias antes, treinou, foi destaque do Cabral Estadual. O Michel com o Renato dá um salto, né? É porque o time era tão bagunçado, Piperno, que aí o jogador mais intuitivo... Ele é intuitivo. Ele é um pouco do que, aliás, assim, há uma diferença de talento imensa, mas em relação ao estilo, ele até me lembrava um pouco o Renato jogando. O Renato era muito mais talentoso. Sim. Agora, o Michel era um pouco aquele estilo mesmo. Agora, o... Eu... De fato, são cinco jogos Palmeiras-São Paulo esse ano. Quatro no Morumbi, o Palmeiras ganhou dois, o São Paulo ganhou dois. Mas o São Paulo tem jogado, na média, tem jogado bem contra o Palmeiras, sim. Mas é isso, é aplicação do... É aplicação do seu técnico. O Rogério vai, estuda, trabalha, é um técnico de repetição. Treina muitas vezes a mesma coisa, aquilo que ele acha que tem que ser executado no jogo. Marca muito bem o meio campo do Palmeiras. Por exemplo, o meio campo do Palmeiras tem encontrado muita dificuldade para jogar contra o São Paulo. Você vê que o Danilo, por exemplo, jogou abaixo. Hoje, por exemplo, o Rafael também não foi o mesmo. E isso não é só por culpa deles, não. É porque, realmente, o adversário força o erro, né? Enfim, fecha espaço, diminui espaço. E esses caras acabam tendo muito mais dificuldade de movimentação. Agora, um confronto que está muito aberto. Em relação ao Patrick que você falou, eu acho, Patrick, um cara que... Quando o São Paulo trouxe o Patrick, eu falei, esse vai ser o melhor reforço de São Paulo na temporada. E demorou. E está longe de ser isso ainda. Mas eu acho ele um jogador de força, jogador rápido pelo lado esquerdo. Um cara brigador, um cara de personalidade. Faltava um pouco isso ao time de São Paulo. Às vezes, sabe, um pouco mais de temperatura. Um pouco mais, até mesmo de sangue. O time de São Paulo, especialmente alguns garotos. Chamavam até de geração lisieiro, mas o lisieiro saiu agora. Esses meninos também eram um pouco mimados e tal. Então, às vezes, falta alguém dentro de campo para mexer com essa questão anímica. Para mexer com entusiasmo mesmo. Eu acho que o Patrick tem um pouco disso. Eu acho que ele vai gradualmente recuperando da melhor forma. E eu acho que vai ser, tenho certeza, vai ser um jogador bastante útil para o time de São Paulo.